Fala aí galera, de volta aqui nesta quarta-feira no canal do Oléça com mais informações de Fluminense. Temos notícias importantes, tem moleque de Xerém saindo, tem moleque de Xerém renovando. Uma informação importante sobre o Lelê, tem um olheiro que diz ter descoberto o Lelê lá em 2017, que entrou com processo contra o Profute para receber parte do dinheiro que o Fluminense pagou a ele, ao Profute por empréstimo e também pode vir a pagar caso exerça a opção de compra ao final do contrato firmado até dezembro de 2023. E o Lelê já vem recebendo sondagens de outros clubes. Eu vou detalhar tudo isso aqui para vocês, mas começo já com uma notícia, uma informação, aliás, uma excelente notícia. Hoje o elenco do Fluminense se reapresentou depois de dois dias de folga e o lateral esquerdo Marcelo foi a campo normalmente, trabalhou com o grupo, mostrou estar não recuperado, porque ele não se lesionou, mas tinha uma preocupação muito grande em relação àquele lance. Quando ele sofreu aquela entrada forte do Luiz Araújo no Fla-Flu, saiu com uma bolsa de gelo no joelho, estava sentindo bastante dor, mas no próprio dia, naquele mesmo dia, no domingo, eu trouxe já a informação para vocês que aparentemente não era nada para se preocupar, que não tinha acontecido nada de mais grave e hoje isso foi comprovado, ele foi reavaliado. Foi para campo com os demais companheiros e treinou sem limitação nenhuma. Então, isso é muito bom porque aquela entrada poderia ter causado uma séria lesão no Marcelo. Ele mesmo fala nos bastidores que foram divulgados pela FluTV que poderia ter quebrado a perna dele, aquela entrada. Então, ainda bem, ufa, porque se fosse naquela fase de notícia ruim, atrás de notícia ruim, poderia ter acontecido algo pior. Ainda bem que o Marcelo está bem, o grupo começou os treinos e agora, de fato, a preparação para o jogo contra o Curitiba, na próxima segunda-feira, o próximo desafio do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal se você não está inscrito, muito importante, conto sempre muito com vocês aí, seu comentário, enfim, toda a interação é muito bem-vinda, mas o like e se inscrever é muito importante, a sua inscrição aqui no canal. Isso não pode esquecer, verifique se você está inscrito, ative as notificações, porque aí você não fica por fora de nada no que acontece no Fluminense, no dia a dia do Tricolor. Vamos embora, vamos lá falar sobre o Iago Ferreira. Há poucos dias eu trouxe aqui, foi ontem, 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 não sei, a informação de que o Iago, ele estava negociando com o Náutico para a disputa da Série C por empréstimo. O Iago é um dos últimos ali, remanescentes dos jogadores do Sub-23 que não foram negociados, que estavam ali treinando com o elenco principal. O Iago, se não me engano, no Nascimento, que voltou de empréstimo, agora o Iago está saindo, o Edinho, mais um que foi emprestado, outros jogadores, alguns jogadores foram emprestados ali pelo Fluminense, o Iago tem 21 anos, não tem mais idade para o Sub-20 e estava ali treinando com o elenco profissional. E agora ele já foi para Pernambuco, hoje ele postou uma foto ao lado do pai, o Irã Nildo, que cuida da carreira dele, já a caminho de Pernambuco para assinar contrato de empréstimo com o Náutico até o final do ano, lembrando que ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024. Houve um momento ali, quando o Diniz chegou, ele avaliou bem o Iago, ele chegou a fazer alguns bons treinos, estava ali no aguardo por uma oportunidade, mas acabou não acontecendo, talvez não tendo o mesmo rendimento do início. Essa oportunidade nunca chegou, então para ele, evidentemente, é melhor, se não tem espaço, sair para ganhar rodagem, ganhar experiência e quem sabe ano que vem voltar, a mesma situação do Edinho, só que o Edinho aparentemente tem mais potencial do que ele, em tese, pelo menos. Então ele voltaria no início do ano que vem para tentar brigar por um espaço no elenco profissional, senão seria, senão será fatalmente mais uma vez esperado, emprestado. Mas enfim, isso é papo para depois, o fato agora é que ele está indo para Pernambuco para assinar contrato com o Náutico por empréstimo até o final do ano. E, por outro lado, o Fluminense renovou o contrato com o moleque de Xerém, que é o Felipe Andrade, ele que vai assinar um novo vínculo agora até dezembro de 2025, com uma multa recessória de 50 milhões de euros, pouco mais de 268 milhões de reais. Essa multa recessória a gente sabe, né? Só para constar, porque no fim das contas a gente não resolve muita coisa. Mas é algo que sempre é pré-divulgado ali, para se ter uma noção da valorização do jogador. Enfim, a multa recessória dele é essa. Ele já, inclusive, postou foto nas redes sociais, assinando a renovação de contrato. Ele disse aqui, no site oficial do Fluminense, Fico muito feliz com a renovação e a sequência do trabalho que a gente vem fazendo. Fiz ministrar esse ano, tirei aquele peso e tenho entrado em alguns jogos. Espero seguir evoluindo e conquistando o meu espaço. Só tenho a agradecer a Deus. Vamos por mais. Foi o que disse o Felipe Andrade, que estreou naquela partida contra o Atlético Mineiro em Volta Redonda, entrando como lateral esquerdo. Não jogou na sua função só contra o São Paulo, que ele entrou fazendo a função dele. Ele, acho que contra o Bahia, também entrou como lateral. Enfim, deu contra o recado, né? Naquela situação de necessidade, foi lá, entrou, deu contra o recado, não foi mal. Enfim, acabou ganhando moral com a comissão técnica, com o Diniz, justamente porque ele entrou, entre aspas, numa furada e conseguiu dar contra o recado. Então, tomara que o Felipe Andrade tenha uma sequência. A gente tinha na base, assim, o Luan era tido com muito mais potencial do que o próprio Felipe, por exemplo. Mas futebol tem essas coisas. Muitos jogadores na base se destacam muito, chegam ao profissional e não conseguem render. E outros que não eram tantos, não eram, assim, destaques tão grandes assim, acabam chegando ao profissional e se destacando mais do que outros aí considerados com mais qualidade técnica. Tomara que seja o caso do Felipe, que ele possa ter uma sequência e mais oportunidades no time principal do Fluminense. Para a gente fechar, galera, esse giro aqui no canal do Alias com mais informações do Tricolor, vamos falar sobre o Lelê? Eu apurei uma informação e depois confirmei e tenho o processo em mãos de uma pessoa que alega ter descoberto o Lelê lá em 2017, quando ele fazia ainda parte de um projeto social, na época que o Lelê não era nem profissional, para vocês terem uma ideia. A pessoa que alega isso é um olheiro, o nome dele é Amaury Assis Nobre Júnior, que é quem está movendo o processo contra o Itaburaí Profute. Ele alega que, na época, um dos donos do Profute o procurou para organizar um amistoso. E o Lelê fazia parte de um projeto social localizado na comunidade de Manguinhos, chamado Cracks do Futuro, e o Amaury organizou esse amistoso entre o time desse projeto social e o Itaburaí Profute. O Lelê se destacou nesse amistoso e, depois da partida, o Amaury sentou com o senhor Murilo, que é um dos representantes do Profute, e ali eles negociaram. O Murilo falou que queria levar o Lelê para o Profute e eles entraram em acordo, num acordo que, considerando o papel dele de recrutador, os direitos econômicos do Lelê seriam igualmente repartidos entre ambos, com a divisão de todo e qualquer valor decorrente de futuras negociações em igualdade de condições. Então, o primeiro ponto em relação a isso, que tem que ser averiguado, é que um terceiro não pode deter direitos econômicos de jogador. Isso cabe ao jogador e ao clube. Mas, enfim, no processo consta essa alegação. O Lelê foi chamado, então, para o Itaburaí, naquela oportunidade, fez alguns treinos e ele ia se profissionalizar lá. Só que ele acabou desistindo. E o Lelê conta, já contou isso em diversas entrevistas, que ele desistiu de se profissionalizar no primeiro momento, desistiu do futebol. E aí, enfim, ele acabou saindo do Itaburaí e depois, depois de um tempo, pediu uma nova chance. Falou que queria voltar, queria ser profissional. E aí, essa segunda chance foi concedida pelo Itaburaí. Ele voltou, depois foi para o Maricá, foi para o Volta Redonda, onde se destacou, até chegar ao Fluminense agora por empréstimo. Então, com essa, a gente sabe que, pelas informações que temos desde o início, o Fluminense pagou 500 mil reais de empréstimo no empréstimo do Lelê, até o final do ano, e tem uma opção de compra avaliada em 4 milhões de reais. Então, o Amaury reclama que ele tem direito a 250 mil reais, metade do valor do empréstimo pago pelo Fluminense ao Itaburaí Profute. Então, essas são as informações iniciais. Eu entrei em contato com o Itaburaí Profute e eles me responderam o seguinte. O Itaburaí Profute informa que não tem ciência de nenhuma ação processual e que nunca foi citado ou intimado de nenhum processo. Seu departamento jurídico prestará, caso necessário, esclarecimentos de acordo com a legislação esportiva vigente. Enfim, a princípio é isso. A gente deve ter novidades em breve. Em relação ao Lelê, outros clubes já fizeram sondagens sobre a possibilidade de contratá-lo ao final desse empréstimo com o Fluminense. Então, existe essa possibilidade. O Fluminense tem a opção de compra. Se exercer, ele será jogador do Fluminense. Mas tem outros clubes já interessados. Não há proposta oficial, mas tem sondagens de clubes do exterior também. Então, enfim, o Lelê vai ter esse segundo semestre para provar que merece ficar no Fluminense. E aí, cabe ao clube avaliar isso e depois exercer essa opção de compra de 4 milhões de reais. Beleza, galera? Qualquer novidade sobre esse caso, eu volto com mais informações aqui no canal do Lessa. Deixe seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto. Um abraço.